O professor para cima do cruzeiro, Juninho lançou o Jorginho que encontrou o Viola na entrada da área, o atacante bateu firme para fazer 1 a 0. Jorginho lança para Romário que livra-se de crise, divide a bola com o goleiro André e na sobra empurra para o gol, 2 a 0. Juninho Paulista e Juninho trocam passes e a bola sobra para a Viola driblar André e fazer 3 a 0. Juninho Pernambucano, Romário Carioca, Viola Paulista e de novo Romário. A combinação da primeira vitória do Vasco na Copa João Avelange, o que nem vem do Corinto. Veja o Juninho, aí o Juninho Paulista marcado pelo Otacílio, que corte, que drible, o cruzamento, olha o Viola, gol do Vasco! A equipe carioca só saiu no segundo tempo, Juninho Paulista recebeu na área e chutou, a bola deviou na zaga e sobrou na cara do baixinho Romário, que claro, não perdoou. Final de jogo no Arruda, Santa Cruz 1, Vasco 1. 1 a 0. Felipe no lançamento para Jorginho, ele invade a área, cruza e Romário empata o jogo, 1 a 1. Juninho Paulista tenta o lance individual na área e é derrubado por Fabinho. O árbitro Fabiano Gonçalves vem e marca o pênalti. Romário bate fora do alcance do goleiro Adriano, final Vasco 2. Mas Luiz Cláudio não vacila e finalmente diminui para o Vasco. Luiz Cláudio parecia estar mesmo inspirado, faltando menos de um minuto para o juiz encerrar o jogo. Ele salva a pátria vascaína. Final, Luz a 2, Vasco também 2. Janeiro, Vasco joga bem no primeiro tempo e logo faz 2 a 0, primeiro com Viola. Romário aproveita o cruzamento e pega de primeira, marcando um golaço. 2 a 0, Vasco. Na terra de todos os santos, mas a equipe carioca saiu na frente do Bahia com um gol de Felipe. Juninho Paulista toca para Romário. E o baixinho faz o primeiro do Vasco. 2 a 1. Boa jogada do Juninho. E o tempo oportunista Romário, tocando de bico. Jogada ensaiada numa cobrança de falta do Vasco, Juninho Paulista, Jorginho e a conclusão de Juninho. É o empate do Vasco 2 a 2. Emerson comete pênalti em Euler. Foi por baixo, o Emerson derrubando o atacante do Vasco. A cobrança é de Romário fazendo 3 a 3, tudo igual de novo no Maracanã. E a bola vai para fora. Juninho Paulista faz boa jogada. Avança em velocidade. E põe o Vasco na frente. 4 a 3. América Mineiro em São Januário. Euler marca seu primeiro gol com a camisa do Vasco. 1 a 0. Romário sofre pênalti. Ele mesmo cobra para fazer o segundo gol. E Romário, de novo, amplia para o Vasco. Jogada ensaiada e Juninho solta a bomba e encerra a goleada. Vasco 4, América 0. Desde o sul, o zagueiro do Juventude se atrapalha. E Juninho Paulista passa para Romário fazer Vasco 1 a 0. Aí Romário recebe na entrada da área e faz aquele gol que ele mais do que ninguém sabe fazer. É o décimo segundo do baixinho na Copa João Avelange. Final Vasco 2, Juventude 1. Euler, que toca para Juninho Paulista, que ajeita com carinho para Juninho Pernambucano. Vasco 1 a 0. E o Pernambuquinho estava impossível. Bola no pé do filho do vento que entrega de bandeja para quem não está acostumado a fazer gol. Nasa, um quadruvante que também quer um lugar entre as estrelas. Segundo tempo e o baixinho artilheiro dá um toque de gênio. Para o reizinho de São Januário, mais uma vez fazer. Vasco 3 a 0. E na noite verde e amarela, alguém rouba a cena e manda o seu recado. Não esqueçam de mim, Pedrinho, que estava machucado e reaparece com seu talento. 4 a 0. E o gigante da colina. E ele em campo, parece fácil. Três minutos de jogo, cruzamento preciso de Juninho Pernambucano. Goleio, golaço dele. O gol de número 61 de Romário este ano, ele iguala a marca de 1997, a melhor temporada da carreira dele. E assiste ao segundo gol do Vasco. Euler acerta a trave e Juninho Paulista não desperdiça. 2 a 0. Aos 42 minutos, Juninho Paulista encontra o gol dando sopa e abre o placar. Lance mais... No segundo tempo, a solução. Romário recebe uma forcinha de Juninho Paulista para fazer o seu gol de número 63 na temporada. Começa a reação do Vasco. Juninho bate com categoria no canto. Um golaço. 1 a 1. No segundo tempo, Romário começa a jogada, recebe de viola e toca para Juninho Paulista definir a vitória. 2 a 1. O Vasco é vice-líder com 33 pontos. Cruzamento de Jorginho e o gol é do zagueiro Júnior Baiano. Final Vasco 1, Curitiba 0. O Vasco chega aos 36 pontos e a vice-liderança isolada. O Curitiba segue em penúltimo lugar. Pedrinho acerta. Só que a lucidez dura pouco. Em Porto Alegre, Grêmio e Vasco da Gama. Alex Oliveira levanta na área e Jorginho pega o chute de primeira. A bola passa por entre as pernas do goleiro Eduardo. Final Vasco 1, Grêmio 0. O Vasco está classificado, o Grêmio 7. De tanto tentar, diminui com Clebson. Empata com Romário em posição duvidosa. E vira com Juninho Pernambucano. Agora Copa João Avelange no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário. O Vasco recebeu o Bahia. Juninho bate a falta. O goleiro Emerson solta. E Euler aproveita a sobra. Vasco 1, Bahia 0. No segundo tempo, cruzamento de Juninho. Emerson solta outra vez. Os pés de Euler, o segundo dele no jogo. O segundo do Vasco. A vitória do time carioca sai numa grande jogada de Juninho Paulista. Ele invade a área. Chuta, a bola toca na trave e entra. Final, Vasco que agora vai enfrentar o Paraná. 3, Bahia 2. E o Vasco e Paraná. Ataque do Vasco. Clebson chuta. Marcos espalma. E no rebote, Juninho Paulista faz. Vasco 1 a 0. Segundo tempo, Juninho Paulista passa para Romário. Que dribla. O zagueiro Ney toca na saída de Marcos. Vasco 2 a 0. Romário recebe na área e é derrubado. Pênalti. Ele mesmo cobra e fecha o placar. Vasco 3 para na 1. Agora o Vasco pode perder em Curitiba por um gol de diferença que garante a vaga. Euler está cheio de gás. Ele mata o cheiro do Vasco. E depois desloca dois adversários com um toque e a vinha para 2 a 0. Depois que Rodrigo derrubou Euler no lado esquerdo do campo, Juninho Pernambucano cobrou falta com perfeição. Enganando o goleiro Fabiano. 1 a 0 Vasco. Com este resultado, o Cruzeiro... 22 minutos, Euler recebeu o lançamento de Júnior Baiano. Passou tranquilo por Kleber e encheu o pé. Fabiano não conseguiu defender. 2 a 1 Vasco. O desespero de Jorginho Paulista. Driblou o Fabiano e dessa vez não perdoou. Golaço. Final de jogo. Vasco da Gama feliz da vida em sua longa maratona 3. Cruzeiro eliminado. 1. O Vasco enfrenta o São Caetano na grande decisão da J.H. O Romário. E aí, é gol. 1 a 1. Tudo igual.